Há mais de um ano atrás, eu já falava aqui no canal que a SAF do Bahia é a melhor SAF do futebol brasileiro, gente. Isso quando o Grupo City tinha ainda acabado de chegar e tinha feito aí algumas coisinhas pelo Bahia, né? Algumas especulações estavam rolando e tudo mais. E eu vendo o movimento da SAF do Botafogo, do Ronaldo no Cruzeiro, da 777 no Vasco, eu entendia, na minha opinião, que a maior SAF do Brasil, isso há mais de um ano atrás, tá? Que a maior SAF era a do Bahia. Mesmo sendo torcedor do esporte, eu nunca tive problema nenhum em reconhecer isso. E hoje, praticamente um ano e meio depois, porque assim, muita gente vai dizer, ah não, Linésio, mas o Bahia e o Grupo City formalizou SAF, não sei se foi março ou maio do ano passado, ainda não tem um ano ou tal, mas peraí, gente. Em dezembro de 2022, Biel já tinha sido contratado para o Bahia via Grupo City, tá? Então o Grupo City já estava ali nos bastidores, movendo os pausinhos. Então, para mim, para mim, janeiro de 2023 já era SAF, já era Grupo City, pô. Esse é o meu entender, tá? E eu acho que muitos de vocês também entendem do que eu estou falando. E aí, o que é que acontece? Nós estamos em junho, então praticamente um ano e meio depois, o Bahia mostra, o Grupo City mostra o porquê é realmente a melhor SAF do Brasil. Eu vou trazer aqui um corte que eu vi no canal do Tom Bahia, um forte abraço ao Tom, mas é um corte do canal Torcedorismo. Forte abraço também aí para o rapaz do Torcedorismo. Eu vou deixar o link dos dois canais aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto do Torcedorismo como também do Tom Bahia, para que se você quiser se inscrever nesses dois projetos e ajudar a galera aí também a crescer no YouTube, eu acho que eles não vão ficar tristes, tá bem, galera? Então, o rapaz do Torcedorismo, que eu não sei o nome, peço mil desculpas, mas não sei o nome dele, mas ele fez o papel de casa, né? O dever, ele fez o dever de casa, o papelzinho bem direitinho, e ele trouxe ponto por ponto alguns dos motivos do porquê o Bahia tem a melhor SAF do Brasil. E tem mesmo. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Domingão, né? O Bahia só vai jogar no meio da próxima semana contra o time do Fortaleza. Fortaleza que está neste domingo na decisão aí da Copa do Nordeste contra a equipe do CRB. Por isso que o Bahia só joga na próxima quarta ou quinta-feira, acho que é quinta-feira, exatamente, quinta-feira, dia 13, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, tá? Porque o Fortaleza está nas disputas das finais aí da Copa do Nordeste, tá? Gente, então olha só, expectativa de casa cheia na Fonte Nova na próxima quinta-feira e vai ser um jogão, né? Imagina, por exemplo, imagina se o Fortaleza vai visitar o Bahia como campeão do Nordeste. Pô, o time do Bahia, a torcida do Bahia vai querer que o Bahia ganhe, porque afinal de contas vai estar ganhando do atual melhor time da região. Porque assim, né, gente? Se o Fortaleza for campeão da Copa do Nordeste, ele é o melhor time da região, né? Porra, vamos ser sinceros, né? Então vai ser um jogão, um jogão mesmo na próxima quinta-feira. Bom, vamos trazer aqui o corte do canal Torcedorismo. Mais uma vez, os créditos, né? Vão estar no link na descrição deste vídeo. Se inscreve lá no canal, tá, gente? E ele trouxe aí pontos bem interessantes e convincentes. Curte aí. E a melhor SAF do Brasil, pra mim, é a SAF do Bahia, tá? Bahia que, em 2022, já tinha votado, os sócios já votaram que o clube poderia ser vendido ao Grupo City. E a negociação foi concluída em maio do ano passado, 2023. A Rede City, que tem muitos clubes pelo Brasil, além do Manchester City, é dona de diversos clubes. É um dos maiores conglomerados de clube. Então, cara, os caras sabem demais de futebol, né? É disparado a melhor SAF, o melhor investidor de SAF que o Brasil tem é o Grupo City. Isso sem discussão, tá? Comprou 90% do Bahia, prometendo 1 bilhão de reais ao longo de 15 anos. Esse acordo de compra, né, desses 90%, vai durar 90 anos. Ou seja, o Bahia será do Grupo City por 90 anos, caso eles não queiram revender, né? E pode ser prorrogado aí por mais tempo também. Então, é um valor gigantesco esse 1 bilhão, né? Que tem um mínimo de 500 milhões pra... Mínimo de 500 milhões pra compra de jogadores ao longo de 15 anos. 300 milhões pra pagamento das dívidas, vamos conversar sobre isso. 200 milhões da infraestrutura, né? Envolvendo categoria de base, envolvendo profissional. Tudo certo em capital de giro. Então, é uma SAF bem estruturada, né? Nesse primeiro ano de Grupo City, né? Fez um ano, pouco tempo atrás fez um ano, investiu 170 milhões de reais já no Bahia. E mudou completamente o clube já, tá? Mudou a forma do Bahia enxergar futebol. Tá começando a dominar contratações a nível regional. E tá começando a pensar em contratações internacionais também. É um projeto pra longo prazo, né? Não vai transformar o Bahia da noite pro dia. Mas já mudou muita coisa nesse primeiro ano, tá? O Bahia divulgou o balanço financeiro também, com seu orçamento, tudo certinho. Então, é um clube que já tá quase com a dívida zerada, tá? Meu irmão, é uma coisa impressionante que o Grupo City fez. Nos primeiros meses, né? Na gestão do Grupo City, ele pagou... A dívida do Bahia girava em torno de 300 milhões, tá? Era uma coisa que girava em torno de 300 milhões. E o Grupo City, nesse primeiro ano, pagou 258 milhões. Ou seja, zerou praticamente, né? Ela tem mais de 43 milhões de dívida pela frente aí. 42 milhões o Bahia. Então, assim, é uma dívida bem tranquila de ser equacionada. Pagou mais de 80% da dívida, né? Quase 90% da dívida já foi paga. Então, é uma coisa que é muito forte isso, né? O Bahia agora vai começar a respirar. Vai começar a melhorar com toda certeza. É uma coisa que dá um impacto absurdo nas finanças do clube. E agora, o time começa a investir em contratações. Já investiu mais de 170 milhões em contratações, né? Trouxe o lateral Gilberto, que foi 13 milhões. Vitor Cuesta, né? Trouxe o Canu, que também foi 10 milhões. Trouxe o Tauli, 14 milhões. Veio o Caio Alexandre, que é a maior contratação da história do Nordeste, por 24 milhões e 300 mil. Trouxe o Jean Lucas, que foi 24 milhões e 200 mil. Tá com o Everton Embeiro, tá com o Carlos Depena. Trouxe o Biel, por 11 milhões. Trouxe o Luciano Juba, Everaldo, Ademir, também foi 13 milhões de reais. Então, investiu muita grana. Mudou a maneira do Bahia de agir no mercado, né? Agora, o time não pensa mais em empréstimo. Vai lá e briga com o Gigante. Ganhou o Caio Alexandre, por exemplo, numa negociação em que estavam competindo com o Palmeiras. Então, mudou de patamar aí a gestão do Grupo City perante o Bahia. A gente sabe que os resultados em campo ainda não vieram, né? Ano passado quase foi rebaixado. Foi 16º no Brasileiro. Esse ano foi vice no Baiano. Mas está na sérima da Copa do Nordeste. E é o atual vice-líder do Brasileirão empatado na liderança com o Atlético Paranaense. Depois de seis rodadas, o City tem feito muitos investimentos em infraestrutura também e em logística, tá? O centro de treinamento do Bahia é outro departamento médico do Bahia. É de luxo, tá? Botou aparelhos de última geração que quase ninguém tem no Brasil para condicionamento e recuperação de jogadores. Isso reduziu 45% das lesões musculares do clube, né? Nessa temporada, por exemplo, só o Cicinho e o Everado tiveram lesões musculares. Isso é muito importante para resultado dentro de campo. E o clube ainda conseguiu, nesse meio tempo, arrumar a logística, né? Agora são só voos fretados. O Bahia não pega mais avião comercial, não espera mais em aeroporto. Os jogadores conseguem se recuperar nos aviões, né? Agora os quartos são individuais, os jogadores, os atletas têm mais condição de recuperação. Então, o Bahia mudou de patamar e é, sem dúvida, a melhor SAF do Brasil em 2024 e deve crescer ainda mais. Pois é, pessoal. Há mais ou menos um ano atrás, eu bati a boca aqui neste mesmo canal Nerd Futebol com torcedores do Vasco que diziam que a melhor SAF do Brasil era 777 e tudo mais. Mas, e não, gente, a melhor SAF do Brasil sempre foi, até o momento, a SAF do Grupo City. Como o canal Torcedorismo aí falou, gastou mais de 170 milhões em contratações neste período. Gente, o Bahia nunca tinha gasto tanto dinheiro na sua história com contratações de jogadores. Isso porque alguns jogadores também chegaram a custo zero, né? Como foi o caso do Everton Ribeiro, como foi o caso do Luciano Juba. Nós estamos falando apenas de contratações. Quase 170 milhões de reais. Sem falar que pagou praticamente pouco mais de 80% da dívida do Bahia que girava em torno de 300 milhões, né? Vocês viram aí no torcedorismo, o rapaz realmente fez o papelzinho de casa, estudou o tema e trouxe realmente pontos bem convincentes de que sim, o Grupo City é a melhor SAF do Brasil. E sabe o quê? É apenas o começo, né? Agora, se serve de crítica, serve de crítica, não é porque o Bahia hoje está co-líder da Série A do Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil que não merece críticas, né? O Bahia Grupo City já participou de duas Copas do Nordeste e de dois campeonatos estaduais. E venceu apenas o campeonato, que foi o campeonato estadual do ano passado. Pouco é pouco para um projeto tão grandioso, tá? Mas vamos aguardar os próximos anos. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau!